Olá você do signo de escorpião, nascidos do dia 23 do 10 a 21 do 11 Vamos ver aqui o que as cartas tem pra falar pra vocês Nesse mês de abril, quais são os conselhos, avisos, previsões aí das cartas pra esse seu mês Desde já queria convidar vocês do signo de escorpião pra dar uma conferida lá no nosso site www.ciganofrancisco.com.br Lá você vai encontrar os nossos produtos, perfumes, essências e outros produtos mais Tá bom? Dá uma conferida também no nosso Instagram, siga-nos no Instagram Arroba Ciganofranciscooficial Vamos lá, vamos começar aqui então nossa mandala cigana Onde a gente vai aqui ver sobre o pessoal Sobre o dinheiro Sobre a comunicação Sobre a família Lazer Saúde Relacionamentos Transformação Viagem Sucesso e carreira Projetos futuros Espiritualidade E uma mensagem final Pra você Pro seu mês de abril Tá bom? Uma mensagem, um aviso Ao que as cartas queiram passar pra você Nesse mês Bom, você que tá chegando no nosso canal agora Ainda não conhecia nosso canal Aproveita Já se inscreve no nosso canal Deixa aquele like no comecinho do vídeo Comenta e compartilha esse vídeo com outras pessoas Tá bom? Sua inscrição é muito importante Porque assim a gente continua crescendo cada vez mais e mais E eu posso trazer mais vídeos pra vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos para a sua leitura Começando pelo pessoal Bom A casa do pessoal vem falando pra você Que esse mês de abril É o mês onde você estará mais preocupado com as questões materiais As questões de dinheiro As questões relacionadas ao trabalho Não deixe que certas preocupações relacionadas a isso Atrapalhem o seu dia a dia Atrapalhem a sua vida de uma forma em geral Tá certo? Vamos ter cabeça no lugar Pra saber lidar com as questões relacionadas a dinheiro e a parte material Nesse mês de abril Certo? É necessário ter pé no chão Saber lidar com certas situações E escolher bem O que você vai trabalhar O que você vai fazer Como você vai trabalhar esse mês de abril Em sua essência No seu pessoal Tá certo? A casa do dinheiro vem falando pra você Que a questão material A questão do dinheiro Acontece gente Acontece Mesmo com algumas dificuldades Mesmo com algumas contrarições Carriedades Acontece nesse mês de abril Mas você consegue aí Vencer alguns desafios Principalmente relacionados ao dinheiro Tá? É necessário você Ter um controle maior Dos gastos Tá bom? Não gastar com besteiras Tá certo? Vamos ser sinceros Não gastar com besteiras Tentar economizar ao máximo Mesmo sendo difícil Mas é bom sempre você ter Um cuidado Um carinho especial Com o seu dinheiro Tá certo? Nesse mês de abril A casa da comunicação Vem falando pra você o seguinte Esse mês a comunicação acontece pra você Tá? É necessário você trabalhar muito bem A forma como você vai lidar com as pessoas Muitas vezes você vai precisar passar por cima De alguns Algumas questões que você considera certo Tá? De orgulho Você vai precisar passar por cima De algumas questões aí também Tá? Você precisa ser um pouco mais doce Mais amigável Nesse mês de abril Com relação a comunicação Tá? Muitas vezes você vai ser testado Testada Né? A falar com pessoas que você não quer Né? A De alguma forma interagir com pessoas que você Não acha bacana Mas mesmo assim É necessário você ter Um cuidado especial Tá bom? Com a comunicação esse mês A casa da família Gente Muita atenção aí Com Os parentes Né? Alguns parentes aí que vão fazer cirurgia Eu vejo como se Houvesse a necessidade de cuidar De algum parente Algum parente que fez uma cirurgia recentemente Que tá se recuperando Tá passando por um período de recuperação Então muita atenção aí É Com essas pessoas que vão Da família Que vão tá precisando da ajuda de você Nesse mês de abril Tá certo? A casa do lazer Eu vejo vocês aqui Muito Empenhados em Se divertir mesmo em família Com as pessoas próximas Né? Familiares Parentes Um lazer que acontece mais Com As pessoas da família Um lazer que acontece mais É Unidos Né? Isso não é um lazer Mais É Sair Se divertir Não Mais em casa Fazer aqueles churrascos No final de semana Chamar O pessoal Da família Pra casa Enfim O lazer O lazer Prazer Tá direcionando Bem isso Né? Uma proximidade maior Com os parentes Com as pessoas Próximas Bom É A parte da saúde Saúde pede pra você Ter um cuidado especial Com a visão Tá? Procurar um oftalmologista Ver como é que tá A questão da visão Tá? Ter um cuidado especial Aí com os olhos Os olhos são O seu ponto Importante pra você Se preocupar Nesse mês De abril Na saúde Tá certo? Muita atenção Também com o que se come Tá? Com o que você vai comer Muita atenção Muito cuidado também Que isso aí também É um ponto importante Pra você Ver Observar Esse mês De abril Na parte dos relacionamentos Eu vejo Pessoas que estão solteiras Ainda Permonecendo solteiras Tá? Eu vejo Pessoas Que estão Num relacionamento Um pouco desconfiados Desconfiados Com algumas coisas Que estão vendo Não tão satisfeitas Assim Tá? Tão Um pouco desconfiados É necessário Muitas vezes Aí você Abrir os olhos Diante de algumas situações Que vocês podem estar Passando Tá certo? Aqueles que já estão Namorando Que já estão casados É necessário Também buscar Uma proximidade Maior Do parceiro Da parceira Tá? É como se você estivesse Um pouco afastado Assim Talvez por conta Do dinheiro Do trabalho De outras preocupações Vocês estejam Um pouco mais afastados Mas É importante Vocês Estarem Mais unidos Tem amor Sim Tem sentimentos Então Esses são Aqui os recados Para vocês Aqui da parte Amorosa Tá bom? Fica atento Caso da transformação Eu vejo Transformações Positivas Acontecendo Nesse mês de abril Tá? É necessário Você De alguma forma Mudar Algumas questões Internas De você Tá? Alguns preconceitos A respeito De pessoas De lugares Tá? E de alguma forma Trabalhar Alguns sentimentos Negativos Alguns sentimentos Transmutar Esses sentimentos Para sentimentos Positivos Sentimentos negativos Para sentimentos Positivos Então é muito importante Esse mês Você mostrar Você demonstrar A sua luz Tá? Por mais que ela Gere inveja Que ela gere Sentimentos negativos Sobre você É necessário Você transmutar Também essas Energias Tá bom? Casa da viagem Casa da viagem É um mês Onde pode acontecer Algumas dificuldades Para viajar Tá certo? Mas Aqueles que vão viajar Tem que se preocupar Com os probleminhas Aí Durante a viagem Tá certo? Algumas complicações Alguns desentendimentos Alguns problemas Podem acontecer Em viagem Tá certo? Então você que vai viajar Fica de olho Toma um cuidado especial Redobrado Com algumas questões Aí Na sua viagem No seu divertimento Tá certo? Aqueles que Por acaso Ainda vão Se organizar Para viajar No futuro Tá um pouquinho Difícil ainda Se organizar Para isso acontecer Para viagens Acontecerem Mas Nada que o tempo Para resolver tudo Tá certo? A casa do sucesso E carreira Eu vejo muito brilho Muita conquista Você conquistando espaço No mercado X Você que é empreendedor Você que Trabalha Para uma empresa Que você que Presta serviços Eu vejo você Se dedicando Se esforçando E fazendo acontecer Nesse trabalho Muita coisa positiva Para o seu trabalho Nesse mês de abril E você vai estar Fazendo tudo Com muito amor Com muito carinho Muita dedicação Então é o momento De realmente Colocar a mão na massa Se dedicar Se esforçar Pelo seu trabalho Pelo aquilo Que você quer Tá certo? Bom Projetos futuros Cuidado aí Com os roubos De ideias Você que quer expor Que vai expor Suas ideias Com relação A seus projetos futuros A negócios Tá? Cuidado com pessoas Que de alguma forma Escutam o que você fala E querem de alguma forma Roubar suas ideias Os seus projetos futuros Também Querem fazer a mesma coisa Então muita atenção aí Porque tem muito disso Nesse mês de abril Aí espiritualidade Vem falando aqui Para vocês Que esse mês É um mês De trabalho Um mês de luta Mas também É um mês de vitória Principalmente Vitória Espiritual Sobre problemas Sobre dificuldades Que vocês venham Enfrentando espiritualmente Tá certo? É um mês de se resguardar Energeticamente E a espiritualidade Vem falando isso Para vocês Tá certo? Bom Vamos lá então Com as duas cartinhas Aqui né Com a mensagem O conselho O que as cartas Tem para falar Para vocês aí Nesse mês de abril Bom Gente Pode surgir Algumas dificuldades Aí no Ambiente familiar Algumas dificuldades Na interação Algumas dificuldades Nos relacionamentos Mas não é por conta Disso que você vai Achar Que você não consegue Resolver essas dificuldades Que você não consegue Prosperar Pelo contrário Você consegue Mas é aquela história Tudo na vida Tem o seu preço Tudo na vida Tem o seu esforço Então é um mês De esforço É um mês de dedicação Principalmente Nos É Nos itens Na parte relacionada A relacionamentos A casa A sua vida De forma geral É necessário Você se organizar Tá bom Se manter Sempre ativo Ativa Precisa muitas vezes Trabalhar Algumas questões De sentimentos Sentimentos internos Mudanças Tá certo Tá muito importante Aqui Pra você Nesse mês de abril Você é do signo de escorpião Bom Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Dessa leitura Se gostou Deixa aquele like Comenta Compartilha E principalmente Se inscreve Nosso canal Caso você ainda não Seja inscrito Não seja inscrito Ativa as notificações Aí pra receber Os nossos vídeos Em primeira mão Sempre Meu muito obrigado Gratidão imensa A você que já é inscrito Nosso canal E eu desejo A todos vocês Um excelente mês de abril Muita saúde Muita paz Muita alegria E a gente se vê Num próximo vídeo Meu muito obrigado E até mais Tchau Muita paz